Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindas. Sou o Chef Salvadori e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, que tem tudo a ver com, inclusive, com o meu curso, com muitos seguidores que participam sempre das minhas lives. Hoje nós vamos falar sobre delivery personalizado. Nós vamos conversar sobre uma outra fonte de renda que é sensacional, inclusive nessa época de pandemia e de restrições férreas que já vem se estendendo já faz mais de um ano, e que, pelo que estou vendo aqui, a coisa vai andar mais à frente, porque aqui, pessoalmente, em Recife, a coisa está cada vez mais dura, cada vez endurecendo cada vez mais. Acho que no Brasil inteiro isso está acontecendo. Então, as consequências existem e elas vão ser consideravelmente complicadas. mas, como eu sempre costumo dizer, todo mundo precisa comer, né, galera? Então, quando as pessoas precisam comer, precisa de alguém que faça comida. E, muitas vezes, tem muita gente que está cansada de fazer comida em casa, devido às restrições, muitas pessoas que têm família grande em casa, que tem ajudante, que ajuda a secretária dentro de casa, e a secretária não pode chegar até o trabalho por, obviamente, questões de restrições de circulação. Então, as pessoas estão cada vez menos com vontade de cozinhar e estão cada vez mais precisando de alguém que envie comida para eles, né? Justamente pelos óbvios motivos. Sugerem casa, essas coisas todas. Então, trabalho, a pessoa está afim também de ter um pouco de sossego. E aí entra o papel da pessoa que faz um delivery personalizado. Portanto, a primeira coisa assim, o delivery personalizado, obviamente, é uma profissão que conta-se com uma rentabilidade que não lhe obriga a ter que sair de casa. Ou seja, você consegue trabalhar na sua própria residência e fazer com que as outras pessoas que apreciam a sua comida encomendem e se beneficiem com isso. Agora, por que eu falo isso, tá? Vamos entender um pouco melhor o que é o delivery personalizado. Um pouco diferente do delivery comum. Delivery comum é uma pessoa que tem uma cozinha, ou pode ser um restaurante, né? Como todos os restaurantes agora estão praticamente se sustentando mediante venda de delivery. Ou seja, tem uma cozinha funcionando, restaurante fechado, então para a cozinha não ficar ociosa, ela fica produzindo. Agora, qual é a diferença para o delivery personalizado? Delivery personalizado é o quê? É você recebendo encomendas e tendo se organizando para entregá-las na data estabelecida. Normalmente as pessoas, quando servem um delivery personalizado, elas fazem como? Elas recebem encomendas até o dia anterior e para ser entregues no dia seguinte, nos dias seguintes. Muita gente, muitos alunos meus, trabalham direto com isso. Direto mesmo e eles pegam durante a semana pedido para o final de semana. Inclusive, depois nós iremos falar sobre uma aluna que entrevistei outro dia na mentoria. Ela é craque nisso. Ela é craque. Ela recebe encomenda direto durante a semana e, principalmente, acumula muita encomenda durante o final de semana. Então, ela tem, as pessoas têm, não ela, como todo mundo que trabalha nesse segmento, tem a possibilidade de fazer o quê? De organizar a própria vida, organizar a própria estrutura, organizar as compras, ou seja, evita de fazer estoque gigantesco de produto porque não é necessário. E, com isso, a pessoa se organiza e faz com que a entrega seja perfeita, na hora correta. Normalmente, as pessoas estão acostumadas a fazer aquele famoso take away, ou seja, a pessoa vem e pega. Mas muitas pessoas também preferem que seja entregue. Então, tem um sistema de entrega. Tem que usar a Rappi, quem usa a E-Food, quem usa o próprio motoqueiro, essas coisas todas, digamos assim. A coisa flui dessa forma e, como tal, ela funciona. Então, o que as pessoas fazem e pensam que é um atalho, mas, na verdade, não é e acabam ficando na mesma com esse trabalho. Começar a trabalhar, por quê? Por exemplo, eu sempre falo uma coisa. Para se trabalhar com o delivery personalizado, precisa ter uma base de conhecimento. Com certeza. Porque, se você não tiver isso, você vai ter muito mais prejuízo do que lucro. Por que eu falo isso? Porque você começa a trabalhar. Aí você está, assim, um profissional da área que está... Ah, sempre trabalhou com comida regional, por exemplo, e aí ele foi demitido. Ou está em pandemia, não está trabalhando, foi suspenso o trabalho, férias coletivas, isso, aquilo, um milhão de problemas. Aqueles problemas que sempre come. Ou, se não, você é uma pessoa que sempre cozinhou muito bem e vendia de vez em quando, mas quer se profissionalizar, ou seja, quer fazer com que isso se transforme na sua fonte de renda consideravelmente alta. Você está vendo que isso dá dinheiro, então você investe. Ah, compra um fogo novo, melhora a sua estrutura, faz a coisa acontecer de uma forma diferente, ou seja, com melhorias. acessórios melhores, essa coisa é toque. Mas tem um porém. Muitas vezes, as pessoas fazem o quê? Elas, em vez de investir em si mesmas, elas investem um bocado de coisas que são desnecessárias. Por que eu falo isso? Porque eu sempre bato naquela famosa tecla, né? Se você cozinhar para a sua família, você cozinha para qualquer um. É só se organizar. Afinal, você tem uma encomenda, você não está fazendo comida na hora, você não precisa produzir nada imediatamente. Não, você tem encomenda e se organiza com metal. E como tal, a coisa se conduz. É muito simples. Trabalhar com um delivery personalizado, se tem organização, é muito fácil conseguir fazer isso. Ou seja, se você foca naquilo que você tem que preparar e se você faz aquilo acontecer corretamente, cara, é impossível errar. É impossível. Mas eu farei alguns exemplos, inclusive de pessoas que começaram agora, mesmo estando no meio da gastronômia mediterrana, já faz tempo, mas são pessoas que agora se entraram e focaram naquilo e decidiram realmente transformar numa forma rentável a vida deles por trás dos fogões de casa. Então, sempre eu digo uma coisa bem interessante, né? Porque quando eu digo assim, que sem trabalhar com uma base de conhecimento não se vai a lugar nenhum, isso é fato em qualquer profissão, né? Então, não é só na gastronomia. Só que a gastronomia, infelizmente, não tem aquele... Ah, aquela forma de maquiar as coisas, esconder as coisas. Não, isso não funciona. Infelizmente, a pessoa ou sabe ou não sabe. Se não sabe, se ferra, se sabe, vai o estrelado. Então, tem muita gente que aprende a Deus dará, né? Só que aprender a Deus dará não lhe oferecerá nenhuma base sólida. Por que isso? Porque quando você cria uma estrutura de delivery personalizado, você cria um cardápio. porque você tem que cativar o seu cliente. Então, sempre procure fazer um cardápio massa, cativante, mas, ao mesmo tempo, com preços bons e com facilidade de preparo. Porque eu sempre digo, por exemplo, que a culinária mediterrânea, ela favorece esse tipo de trabalho, porque ela é simples. Se você cria uma estrutura básica interessante, ou seja, se você se prepara previamente, você consegue transformar aquilo. Em 15 minutos você prepara um prato, em 10 minutos você prepara um prato. Ou seja, é muito simples trabalhar com a culinária mediterrânea. Isso propicia muito esse tipo de trabalho. É muito interessante. Aí, como eu sempre bato naquela tecla organização, se você tem uma organização profissional competente e coerente com o que você faz, você, com certeza, vai se dar bem. Esse é um fato estabelecido. tem dezenas, dezenas, dezenas de alunos meus que trabalham atualmente com gastronomia e começaram justamente com o delivery personalizado e isso levou a se transformar em personal chef por consequências. Por que é isso? Porque é a pessoa que começa a trabalhar com delivery, aos poucos depois começa a fazer o próprio nome no mercado e as pessoas que contratam o serviço do chefe para preparar comida e entregar na residência deles, depois começa a se despertar e dizer assim, eita, vai ver que é interessante. Cara, vamos contratar ele para trabalhar para nós? Estou vendo aí nas páginas, nas redes sociais dele que ele é um personal chef. E trabalhar como delivery personalizado não deixa de ser um personal chef, só que em vez de você ir trabalhar do domicílio, você entrega do domicílio. Então, digamos que o caminho é muito rósio nesse sentido, sempre é um caminho muito feliz. Agora, eu sempre digo uma coisa, para poder ter um trabalho correto como cozinheiro de delivery personalizado é imprescindível ter organização. Não saber organizar a sua cozinha e, consequentemente, não saber aplicar o passo a passo correto normalmente lhe leva a ter prejuízos e desperdiços enormes. Por que digo isso? Porque se você não sabe organizar a sua cozinha corretamente, a possibilidade de você ter perdas dentro dela são grandes. Porque você tem desperdício, porque você não conhece o reaproveitamento das coisas, você não sabe como conduzir a coisa corretamente. Muita gente compra a carne já cortada e gasta um preço que é uma coisa absurda. Quando pode comprar a peça inteira, manipulá-la, beneficiá-la, porcioná-la, congelá-la, usá-la, vendê-la. Então, se eu compro uma peça de filé fraccionado, eu pago R$ 75,00. Você pega a peça inteira, paga R$ 50,00. Se você tem uma capacidade, um conhecimento organizativo, além de toda a técnica atrás necessária para fazer isso, você, obviamente, alcança o seu objetivo com certa facilidade. E, principalmente, vai ter um lucro bem maior. Então, você tem que se pensar nisso, porque não adianta você trabalhar e tocar figurinhas. Inclusive, até porque nesse mercado existem situações bem complicadas com relação a alguns tipos de concorrência, que, inclusive, nós iremos abordar ao longo dessa live. Então, vocês têm que pensar o seguinte, se você tem organização, se você tem preparo, você tem uma lucratividade realmente consideravelmente alta. Para você poder fazer isso, você tem que ter conhecimento. Então, se você souber organizar o seu espaço de trabalho, se souber criar um cardápio compatível com a sua capacidade produtiva e, principalmente, com a capacidade de produção da sua cozinha, se você conhecer as técnicas de armazenamento para não ter prejuízos absurdos, com certeza você irá alcançar esses resultados. Isso é extremamente valioso. Inclusive, vou dizer para vocês, se alcança em um prazo extremamente curto. Extremamente curto. Então, o que significa organizar o seu espaço de trabalho? Você vai me dizer assim, chefe, mas eu já tenho o meu espaço de trabalho, a minha cozinha. Pronto, mas você tem que pensar o seguinte, você vai aumentar a sua produção. Então, para você aumentar a sua produção, dentro daquele espaço já existente, você tem que rever certas coisas. Então, você tem que pensar o seguinte, pronto, eu estabeleço os horários onde eu realmente só vou me dedicar àquilo. Quando você trabalha com delivery personalizado, você não pode fazer 17 coisas ao mesmo tempo, porque você tem um horário específico para você entregar a sua encomenda. Então, se você tem encomenda para ser entregue no horário do almoço, você vai ter que começar a se preparar, no mínimo, com umas duas, três horas de antecedência. Isso é o mesmo quando você fala, quando você recebe encomendas para a noite. Você tem que começar com uma certa antecedência. Então, você tem que primeiro se organizar com isso. Então, deixar a cozinha totalmente disponível para isso. Para quê? Porque não acontece algo que venha interferir. Ah, preciso isso. Ah, preciso que lá chegue uma componente da família e comece a interferir. Ah, preciso usar o fogão. Não, deixe tudo organizado para que nada interfira no funcionamento correto das coisas. Porque isso pode vir a, digamos assim, interferir no resultado final da sua receita. Então, sempre siga o máximo possível a organização interna. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Se você souber organizar o seu espaço, com certeza você terá essa possibilidade de a coisa fluir com facilidade. Com facilidade. Se você tem uma geladeira, sempre reserve um espaço da geladeira para os seus ingredientes do delivery. Sempre. Faça com que isso não se misture com o resto das coisas. Por quê? Porque assim você consegue sempre ter tudo na mão. Nunca vai lhe faltar nada. Imagine se você vai preparar uma salada, que nem o chefe Dixon está dizendo agora, que ele tem um delivery personalizado, organizado para amanhã, onde vai servir salada tropical, risoto, abobrinha, camarões, tiramisu. Ele preparou o tiramisu com antecedência. Aí chega alguém e diz, o que é bonito esse tiramisu? Prá! Mete dentro da colher. Aí ferrou com tudo. Então, tem que ter realmente um certo critério de conduta dentro da própria casa, né? Avisar as pessoas, começar a se acostumar com a sua profissão e tudo mais, e fazer com que isso flua, né? Então, pense o seguinte, aí você conhece, aí tem que ter conhecimento de técnicas, técnicas de armazenamento. Por que eu falo aquilo que eu estava falando antes? Porque você tem que saber armazenar as coisas corretamente. Porque senão você vai ter prejuízo. Cada vez que você perdeu algum item dentro da sua cozinha, você está jogando de novo fora. E no delivery personalizado, cada vez que você joga alguma coisa fora, além de você ter o prejuízo de ter que comprar de novo, você deve deixar de vender aquilo. Então, isso interfere no seu caixa. Então, nós temos sempre que pensar o seguinte, é uma profissão que dá muita rentabilidade. Muita rentabilidade. Mas as interferências de fatores externos, principalmente com desperdício, são intensos. Então, sempre tenham o critério correto para conduzir a coisa. Ou seja, faça sempre a coisa corretamente. Então, não adianta você comprar coisa em excesso. Porque tem pessoas que dizem assim, mas sempre tem um cara que vem de última hora e me faz um pedido. E se o cara não vem de última hora, você vai fazer o quê? Vai deixar aquilo ali estragado? Não, faça isso não, cara. É melhor você pegar e sair. Afinal, os serviços essenciais funcionam. Você pega, sai, vai até a fruteira, vai até a padaria, sei lá o que, compra as coisas que estão faltando, que são pequenas quantidades de coisas, você volta e compra. Tem todos os seus produtos prontos, disponíveis. Principalmente, você tem que ter uma capacidade de aproveitamento dos seus equipamentos. Porque na sua residência você tem equipamento que se você deixa em perfeitos de estado de funcionamento, eles valem tanto quanto os equipamentos de um restaurante. Um restaurante tem equipamento para ter uma vazão de 200 pratos. Pronto, você em casa tem equipamentos para ter uma vazão de 30 pratos por dia. É a mesma coisa. A sua estrutura está ali, organizada, bonita, linda, maravilhosa. Mantenha ela sempre bonita, linda, maravilhosa, 100% funcionante. Organização versus lucratividade. Isso é importante. Primeira coisa, por que é que é importantíssimo? Porque você conhece o seu equipamento perfeitamente. Você sabe qual é o defeitinho que ele tem, você sabe qual é a boca de fogão que funciona melhor, você sabe a boca de fogão que pode ter umas falhas de vez em quando, ou seja, você administra a sua coisa com uma certa facilidade. Eu sempre falo que quando você trabalha como personal-chefe, cara, você entra numa loteria russa, um roleta russa, né? Porque muitas vezes você chega na visita técnica e você liga um fogão e diz, ah, beleza, a chama que me interessa funciona. E as outras quatro você não testou, quando você vê, está uma porcaria danada. Não, você em casa tem essa grande vantagem, você conhece todos os macetes dos seus utensílios, dos seus equipamentos, dos seus acessórios, dos seus instrumentos de trabalho principais, que são fogão, geladeira, freezer. Então, você sabe exatamente como a sua estrutura funciona e sabe administrá-la perfeitamente. Perfeitamente. Aí, se a isso você junta um conhecimento sobre organização profissional dentro de uma cozinha, para poder exercer essa profissão, você consegue alcançar resultados perfeitos. Perfeitos. Eu dou um exemplo para vocês. Outro dia eu entrevistei a Vânia, como eu falei no início da live, e foi bem interessante, porque a Vânia, por exemplo, ela é uma aluna, ela já é uma veterana do meu curso, e ela fez o quê? Nós, na conversa, ela me disse assim, chefe, eu preciso melhorar algumas coisas, eu preciso aumentar a minha produção, porque eu, às vezes, tenho medo de não dar conta ou fico meio enforcada na hora de produzir as coisas corretamente. Ela é muito organizada, extremamente organizada. E aí, o que acontece? Ela me perguntou, né? Uma série de equipamentos que ela precisava. E uma coisa que eu acho que as pessoas têm que pensar quando elas querem levar adiante o trabalho é ter vazão de fogo. Por quê? Porque aí os pratos se cozinham na chama. Aí você tem um freezer ótimo, tem uma geladeira maravilhosa, mas, às vezes, você não tem fogão. E aí vai fazer o quê sem fogão? Você tem cinco bocas de fogão. E aí você, às vezes, por não querer gastar uma quantia até bem irrisória de dinheiro perto do que você fatura, você acaba não comprando algo que é indispensável para você aumentar as suas vendas. Então, eu, por exemplo, sugeri a ela. Ela queria, estava pensando primeiro em trocar de freezer, eu vou comprar mais um freezer, mais uma geladeira. Aí eu sugeri assim. Primeiro, a geladeira está dando conta? Não, chefe, está dando conta. Perfeito. Então, enquanto ela dá conta, o que não está dando conta? Não, não está dando conta o fogão. Mas eu não quero comprar um fogão cinco bocas de novo, porque eu não tenho nem espaço para colocar mais um fogão doméstico. Então, compre duas bocas de fogão industrial. Tem uma vazão de fogo grande, tem um poder de calor grande, não ocupa muito espaço, lhe dá uma garantia de tempo de cozimento ótima e você consegue ter uma vazão perfeita. Ou seja, você consegue produzir em boa quantidade. Então, isso, de novo, vai fazer o quê? Vai fazer você faturar mais. Porque se você consegue aumentar a sua produção em 10 pratos por dia, galera, são, no mínimo, 200 pratos por mês. Então, pense, pense. Se você trabalha 20 dias por mês, vezes 10, são 200 pratos. Faça as contas. Se você tem uma margem de 20 reais sobre cada prato, você está faturando 4 mil reais a mais. Ah, pensou nisso? Por duas bocas de fogão a mais. Então, às vezes, é melhor pensar coerentemente com a organização da coisa. Se você é bem organizado, você não precisa ter três geladeiras, não precisa ter três freezers, nem dois freezers. Você precisa ter algo que faça vender, que faça produzir o que você está recebendo de encomenda. Tendo isso, você manda bem demais. Então, a Vânia, coerentemente, ela faz o quê? Ela vende produtos que ela pode congelar e ela vende produtos que são feitos na hora. Vende receitas que são da comida mediterránea feita na hora. Vende risoto, vende massas, vende sobremesas, vende carne, vende peixe. Isso ela produz na hora. Produz, embala, na embalagem bonita, fecha, aí a pessoa vem buscar, ou ela entrega e vai-se embora. Aí ela tem produtos que ela pode anunciar que são congelados. E aí ela faz o quê? Aí ela tem um armazenamento ótimo, ela sabe corretamente como produzir isso, então ela segue todo o protocolo correto, ou seja, desde a manipulação, a higienização até o armazenamento. Aí ela faz o quê? Um manual de instruções perfeito, onde explica exatamente como tem que ser descongelado, quais são as condições de descongelamento, melhor descongelada da noite para o dia, e aquela coisa toda. E ela tem tudo aquilo estocado. Então, ela consegue organizar as coisas paralelamente. Ela tem aquilo pronto e aquilo que ela faz na hora. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que ter uma capacidade de produção para fazer aquilo que vai congelar e aquilo que vai servir na hora. Então, não adianta ter duas geladeiras, adianta ter um fogão maior. Então, por isso que a gente, na conversa, estava falando exatamente sobre esses assuntos. E isso ajudou muito dessa forma. Agora, o Zeca Cavalcante aqui, por exemplo, está me perguntando se essas duas bocas de fogão industrial teriam que ser de alta pressão. Veja bem, eu trabalho com fogão de alta pressão porque eu trabalhei a vida inteira nos restaurantes. Os meus restaurantes tinham alta pressão porque eu precisava de alto... Eu tinha um fluxo grande de entrada de pedido e eu precisava ter um fluxo grande de salida. Como a culinária mediterrânea, ela tem um ponto de coxão onde se trabalha com calor alto, com calor intenso. E eu consigo juntar as duas coisas. Chama alta, rapidez e justamente a possibilidade de a receita ser produzida com uma certa rapidez porque ela demora pouco tempo para ser feita. Mas trabalhar com fogão de alta pressão tem que ter um pouco de conhecimento porque o fogão de alta pressão, quando você piscou, piscou duas vezes e queimou. Então, tem que ter um certo cuidado com isso. Mas, quando se acostuma, você trabalha com uma facilidade incrível. Agora, considere o seguinte. Como você já trabalha na sua residência e você tem um fogão residencial, o fogão residencial não tem alta pressão. Então, você já está acostumado com aquela chama. Então, muitas vezes, compre um fogão normal, um fogão industrial, mas de baixa pressão, e trabalhe com aquilo. Porque, às vezes, pode lhe gerar uma certa disparidade. Senão, você acaba centralizando tudo em duas bocas de fogão. E aí, você vai deixar de trabalhar com as outras cinco que sempre lhe ajudaram e te dão uma utilidade ótima. Porque, quando você trabalha com uma chama baixa, você pode desconsiderar aquele prato que está na panela por 15 segundos, 20, e prestar atenção em outra coisa. quando você trabalha com alta pressão, tem que ter muita rapidez. É muito engraçado. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, é interessantíssimo, onde você vê eu trabalhar com seis frigideiras ou sete frigideiras no fogão, acho que até mais. Ou seja, eu tenho uma bateria de fogões, de boca de fogão de alta pressão, e eu mexo com todas elas, uma para o outro, ao mesmo tempo, com as duas mãos, vai, 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 controlando tudo. Tem no meu sujeito do lado, que, quando está pronto, pega, despacha, tatatatatatá, e eu depois vou e faço a finalização. Então, isso, tem que ter uma certa prática para fazer isso. Então, já se você tem a prática para trabalhar com uma chama mais amena, continue dando continuidade nesse sentido. Você vai dar, vai conseguir equiparar as coisas de uma forma correta. É muito simples isso. É muito, muito simples. Agora, claro, como eu sempre falo, se você não tiver conhecimento sobre o que você está preparando, um pouco mais aprofundado, você corre riscos incríveis isso. Porque daí, o que acontece? Você aumenta mais a quantidade de bocas de fogão, mas você tem que saber o que está fazendo. Então, quando, por exemplo, quer ver uma coisa? Tem uma aluna, se chama Isis Evangelista. Ela é de Teresina. Eu até falei dela ontem, por um outro assunto, sobre um jantar que ela preparou. Ela trabalha muito com delivery personalizado. na verdade, ela já trabalhava antes de virar minha aluna. Ela trabalhava, ela tinha uma saladeria, e aí transformou essa saladeria num ponto de produção de comida mediterránea. E ela realmente, ela conseguiu, ela deu uma ampliada nas bocas de fogão, conseguiu organizar as coisas de uma forma correta, transformou, fez um laboratório praticamente dentro da casa dela. Hoje, ela está bombando. galera, foi impressionante. Ela tinha medo de fazer a coisa acontecer. Aí, ela quebrou o gelo. Ela é muito didática, então, ela viu e reviu 842 vezes todas as receitas do curso. Aí, ela se sentiu segura. Aí, às vezes, quando bate um pouco de insegurança, ela me liga, me manda mensagem. Chefe, porra, não estou numa boa. faça assim, siga o passo a passo, você sabe fazer, então, vai-se embora. Porra, mete a cara no mercado, faça a coisa acontecer, você vai ver que vai se dar bem para cacete. Dito feito, ela se deu super bem, super, super bem. Um outro, um outro dos, das dezenas de pessoas que trabalham hoje com delivery personalizado, que são meus alunos, é o chefe disso, que, inclusive, está aqui agora. E o chefe, ele, ele trabalhava como nicho, aí, ele, ele se fodeu com a pandemia de verdade, porque ele pegou o mesmo, é o março, abril, maio, terrorizante. Aterrorizante. E aí, a coisa, ele começou, ele é inteligente, ele, ele sabe assim, porra, eu, eu vou ter que dar um jeito de chegar até onde eu quero, que é o meu cliente. Se o cliente não vai ter eu, eu vou ter a teia até ele. Mas aqui, eu estou barrado até de sair de casa de carro daqui a pouco. Então, o que é que eu vou fazer? Vou começar a vender comida e entregar para ele, mandar entregar o delivery permitido. E como a Renata Fioravati está dizendo aqui, é a hora do delivery. É a hora. Então, ele se organizou, galera, ele faz um ano que está bombando, cara. Bombando. E é muito engraçado, porque ele volta em meia, ele me fala assim, chefe, eu estou vendendo muito mais. e, principalmente, está gastando muito menos. Porque quem vem da área, da área de restauração, de restaurante, que é um restauranter, ou quem trabalhava em restaurante, ele viu realmente qual é a diferença de custos. Porque comece assim, você tem conhecimento, você frequentou um curso que lhe abriu as portas, não só a nível de aprender a fazer as coisas, a nível de receita, mas o curso lhe ensinou o passo a passo para você fazer o trabalho corretamente, seja de divulgação, como embalar, como deixar a coisa perfeita, como entregar, qual é o macete de você fazer um tipo de comida. Ah, por exemplo, o risoto. O risoto tem 315 truques diferentes. Para você mandar o risoto corretamente, tem que mandar junto um pouco de caldo, explicar para o cliente como é que funciona a coisa. Porque tem momentos que uma pessoa que mora em São Paulo, às vezes, para fazer um quilômetro, demora 25 minutos, que era a teleentrega. Então, muitas vezes, a comida chega fora da temperatura correta. Mas o importante é que ela não chegue fora do ponto. Então, nesse curso, o cara aprende todos esses pequenos segredos. Que os caras que usam autodidatas ou os caras que acham que ele faz as coisas a Deus dará, pensam, ah, isso é besteira. Besteira é aqui, ó. As pessoas que não sabem realmente como se organizar com a finalização do prato, não sabem reconhecer o ponto correto do prato que estão preparando. Cara, esse prato vai virar uma gororoba quando chega na mesa do cliente. Então, quando eu falo assim, conhecimento, é nesse sentido. Não é conhecimento só do cara saber cozinhar. Ah, o cara aprendeu as receitas, beleza. Não, mas tem que ter mais conhecimento. Conhecimento de como conduzir a coisa. Porque se sabe conduzi-la perfeitamente, o produto chega na mesa do cliente impecável, cara. É impecável. Para isso, tem que ter segredos e atalhos, cara. E o segredo dos atalhos, eu estou aqui para fazer isso para vocês. Mas eu ensino isso no curso, às vezes nas lives, às vezes nos conteúdos que ficam salvo no meu YouTube. Mas vocês têm que seguir as coisas, porque não adianta, cara. Tem muita gente que pensa assim, não, eu já sei. Pronto. Porra, eu já tive tanto cozinheiro do meu lado que poderiam ser uns monstros, cara, na cozinha. E os caras só faziam cagada, cara. Os caras, não, mas eu já sei. Já sabe o quê, pô? Se tu mal conhece um camarão, como é que tu já sabe que o camarão cozinha? Aí eu digo, eu tome e faça um bom camarão. E o cara deixava o camarão 20 minutos. Não sabe nada. Então, sempre tem que conhecer o tempo de coxão. Por isso, o Zeca, quando ele estava falando, tem que ficar ligado nos fogões de alta pressão, porque ele pode lhe matar no tempo de coxão. O tempo de coxão, às vezes, o fogão de alta pressão, ele vem, ele mete gás, entendeu? Então, se você perde esse timing, cara, você perdeu o prato. Perdeu o prato, o cara vai para o cliente e o cliente reclama. E, às vezes, pode até ser um cliente muito elegante e não reclamar. Mas, provavelmente, não vai mais pedir de você. Então, vamos lá. Vamos destrinchar tudo o que é mais importante e necessário que vocês precisam saber para o delivery. Lembre-se, a organização ama do negócio. Então, comece a pensar na organização para fazer isso. Senhoras e senhores, foi um prazer. Um grande abraço a todos. Foi massa.